Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo para mim mais uma vez. É um prazer te receber e eu espero que esteja tudo beleza por aí. No vídeo de hoje nós vamos para a nossa terceira parte da armadura ursídia, ou seja, que eu vou te mostrar como forjar a sua armadura ursídia superior, mais conhecida como terceira fase desse set. Importante citar desde o início que se você ainda não fez as duas primeiras partes dessa armadura, é importante que antes de seguir nesse vídeo, você veja os nossos vídeos anteriores já postados, onde eu mostro como você faz a armadura base e a armadura melhorada. Sem isso você não vai conseguir criar a versão superior que eu vou ensinar nesse vídeo, já que para criar ela o jogo exige partes da armadura base e armadura melhorada como itens de criação, beleza? Se você já viu, já seguiu os passos, já tem a sua ursídia melhorada, mano, só alegria. Eu expliquei no início, ou melhor, no vídeo de guias para iniciantes sobre o que eu vou falar agora, mas eu vou repetir em todos os vídeos porque a gente nunca sabe, né, quem vai ver um ou outro vídeo e tal, então vamos lá. Em The Witcher 3, nós temos várias escolas de bruxos, escola do lobo, do urso, do grifo, do gato, da mantícora, da víbora e por aí vai, né? Cada uma dessas escolas, elas têm armaduras exclusivas para os seus membros, né, para os seus alunos, e essas armaduras têm também vários níveis ou classes diferentes, como você quiser chamar. Nós temos a versão base, a melhorada, a versão superior, a obra-prima e, por fim, a grão-mestre. Nessa série que a gente está fazendo, eu vou mostrar todas elas, passando por cada uma das escolas e ensinando não só a localização dos diagramas, como também meios de adquirir os itens de criação, cores das armaduras, um monte de coisa, um baita guia, né? Espero que você goste. Então hoje a gente vai de ursídia superior. Desde o início eu conto com o seu like, se ainda não for um inscrito no canal, fico convite para fazer parte da nossa família hoje e compartilhe esse conteúdo com quem você acredita que possa se beneficiar. Alguém que gosta, né, do tema, do jogo, alguém que está começando a jogar, mano, manda para ele o vídeo, para ela, ajuda o canal e ajuda eles também, tá bom? Por fim, se fizer sentido para você, seja um membro do canal para ajudar na linha de frente e receber diversos benefícios no canal, como lives exclusivas, emotes únicos, grupo único para a gente trocar ideia e muita coisa a mais, tá bom? Bora lá! Bom, obviamente a primeira coisa que eu vou mostrar nesse vídeo é a localização dos diagramas. Caso você seja novo em The Witcher 3, aqui em muitos itens você precisa forjar. E para fazer isso, antes é necessário encontrar os diagramas, que no jogo é como são chamadas aí as receitas do bolo, digamos assim, tá? Encontrando essas receitas de cada peça, de armadura, espada, enfim, nós teremos como descobrir quais são os itens de criação que a gente vai precisar ir atrás para então sim, só depois, forjar as armaduras, beleza? Então vamos lá! Dessa vez, por incrível que pareça, as peças da armadura vão estar todas juntas e você não vai precisar passar aí um tempão caçando, tá? Todas as peças do traje, menos as espadas, vão estar em uma caverna aqui em Velen, bem ao lado da árvore do enforcado. Recentemente a gente fez um vídeo mostrando como pegar a melhor luminária do jogo, né? A lâmpada e tal. E é exatamente naquela mesma caverna, cara. Nesse save eu nem tinha pego a lanterna, eu vou pegar aqui e já vou usar também. Assim que você entrar na caverna, você só precisa virar para a esquerda e ir num único baú. A armadura, as calças, as manoplas e as botas ursídeas superiores vão estar lá te esperando para apilhar. A localização da espada de prata ursídea superior vai estar exatamente nesse ponto que eu estou mostrando para vocês, tá? É inclusive o ponto do contrato monstro do pântano, quem já fez tá ligado aí. Chegando nesse lugar, você vai encontrar uma caverna que vai estar coberta por uma pedra enorme. Uma ilusão, na verdade, né? Chegando bem perto dela, o Geralt vai usar aquele artefato que a Keira deu para ele para desfazer a ilusão e você vai conseguir entrar. Se não aparecer essa interação para você, pode ser porque você ainda não fez a missão com ela ou, sei lá, se bugar, você pega a lanterna manualmente e mostra ali, beleza? Bom, entrando aqui, você vai enfrentar um nebuloso. Acabe com ele e à esquerda, pegue o diagrama da espada. Por fim, ainda que em Velen, nesse ponto exato, você vai encontrar o diagrama da espada de aço ursídea superior, tá? Vai preparado, porque um elemental vai estar lá te esperando. Deita ele e depois pegue o diagrama do baú, que vai estar entre as ruínas aqui no mesmo lugar. Pronto. Agora você tem todos os diagramas para forjar os itens. E para mim, a armadura veio em um nível mínimo exigido 30, tá? Veja aí se é o seu caso também. Mas é importante comentar para você ter uma noção do nível mínimo próximo que você vai precisar para poder usar esse traje em questão, tá? Para forjar as espadas, você pode usar o ferreiro Hattori. E para a armadura, o armeiro Fergus, beleza? Os ingredientes, eles são esses que você está vendo na tela. E o principal item de criação obrigatório, como eu falei no início, é ter todo o traje da ursídea melhorada pronto e disponível. Já forjado ali, tá? Fora isso, vários itens os dois ferreiros vão ter para vender. Mas existem alguns que eu acho que vale a pena uma explicação rápida. Por exemplo, para forjar a armadura ursídea superior, você vai precisar de duas placas de dimerítio, tá? E eles não têm isso para venda. Você tem que montar, beleza? Eles vendem os itens de criação necessários para fazer essa placa. In the witcher stream, cara. Você vai montando, montando, montando até chegar no que você quer, tá? Então, para a gente fazer uma placa de dimerítio, a gente vem aqui em componente de fabricação. Vamos achá-la aqui. Cadê, 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 cadê? Tá aqui. Ó. Para fazer ela, nós precisamos de dois lingotes de dimerítio, que nós também não temos. Nós temos um. E como nós precisamos de duas placas, então pode multiplicar isso aqui. A gente precisa de quatro, então. Quatro lingotes de dimerítio para poder fazer duas placas de dimerítio. Onde nós vamos fazer o lingote de dimerítio? Vamos ver aqui em cima. O mais prático para você fazer, né, é esse lingote de dimerítio que só vai exigir o minério de dimerítio refinado. Por que eu falo para você? Porque aqui embaixo, ó. Cadê, cadê? Tá vendo aqui? Esse é um item que o comerciante vai ter para vender. Aqui, no caso, não tem mais porque eu já comprei tudo que eu queria, né, antes mesmo de gravar o vídeo e tal. Mas ele vai ter, tá? Ele vai ter os dois itens para você fazer quantos lingotes você... Perdão. Para você poder fazer quanto minério de dimerítio refinado você quiser. E aí, depois de pronto, você vem aqui no lingote e faz... Olha lá. Sacou? Com os lingotes prontos, você consegue fazer o quê? A placa. Cadê a danada? Ó, tá aqui, ó. Duas placas, beleza? São as duas placas que a gente precisava. Agora, quando a gente chegar aqui em armadura, já está aqui. Olha aí. Placa de dimerítio. Todo item que você procurar e não encontrar para venda, veja quais itens de criação são necessários para fazê-lo. Porque esse sim, provavelmente os ferreiros vão ter e você vai fazendo esse trabalho de criação reversa até ter a peça que você precisa para criar o conjunto, tá bom? As partes de monstro que vamos precisar para fazer todo o set são essência de monstro, pele de monstro, garra de monstro, cérebro de monstro, dente de monstro, pelo de monstro e sangue de monstro. Então, eu vou explicar para vocês como vocês vão encontrar cada uma dessas partes de monstro para ajudar, beleza? Vamos lá. Pelo de monstro. Galera, esse item, essa parte, você pode encontrar os montes em um farm infinito que a gente já mostrou aqui no canal, tá? A localização é essa daqui. Bem aqui, existe um ninho, tá? Que você detonando ele, dá para apelhar não só pelo de monstro, como também ovos de monstro até cansar. Tem um vídeo mostrando tudo certinho, eu vou deixar na descrição desse vídeo e também vou tentar colocar o cardzinho aqui em cima, beleza? Ó, essência de monstro. Ela pode ser extraída ao desmontar os itens de nome. Essência elementar, essência de água, embrião de endriuga. Mas, sinceramente, para o nosso caso aqui, eu acho que a essência cristalizada é a melhor pedida. Isso porque você consegue ela quando explode os ninhos de Neckers naquele farm que eu comentei para vocês bem no início da nossa cobertura de The Witcher aqui, tá? A localização é essa daqui, a mesma do farm em questão, tá? E quando você explodir o ninho, você vai ter esse item para pegar quantas vezes você quiser fazendo o farm. Ao desmontar, né, essa essência cristalizada, você obtém a essência de monstro. Link do farm na descrição e vou tentar colocar aqui também no cardzinho. Eu falo que vou tentar, galera, porque o YouTube limita a quantidade de cardzinhos, mas na descrição vai estar tudo, tá? Garra de monstro pode ser pilhado de cadáveres, né, de Neckers exatamente nesse mesmo ponto, cara, nesse mesmo ponto. Aqui é o local, né, do mesmo farm que eu falei agora há pouco, que o link já vai estar na descrição. E quando você for detonando esses bichinhos, quando você for matando eles, eles vão dropando diversos itens. Dentre eles, a garra de Neckers, né? Garra de Neckers, língua de Neckers, sangue de Neckers. Mas daí, quando você desmonta nos ferreiros, ele se transforma em garra de monstro, fígado de monstro, língua de monstro, sangue de monstro e assim por diante. Então, essência de monstro e garra de monstro você pega nesse lugar, tá bom? No mesmo lugar. Sangue de monstro, cérebro de monstro e pele de monstro, você também pode pegar de maneira ilimitada no farm de Ninho de Necroso, que a gente já tem no canal, eu vou deixar o link na descrição, mas que você possa, mas pra que você possa, né, ir lá rapidinho, ó. Tá nesse lugar aqui. Chegando aqui, você vai ter um Ninho de Necroso. E nesse Ninho de Necroso, ele vai dropar sangue de monstro, cérebro de monstro, pele de monstro adoidado, né? Na verdade, ele vai mostrar lá, é couro, né? É necrosado, um negócio assim. Mas daí você desmontando, se transforma em pele de monstro, tá? Basicamente, galera, a gente tem farm pra tudo, então não estranhe eu sempre comentar o farm e linkar outros vídeos, porque vocês indo lá, vocês dão uma baita força pra mim. Todavia, pra quem não quer, eu ajudo colocando a localização aqui. Mas se você quer ver o passo a passo mesmo, vá nesses vídeos, tá? Por fim, o dente de monstro, você pode desmontar do dente de bruxa aquática. Sabe aquelas bruxas com a teta de fora que ficam aparecendo nos pântanos? Elas dropam esses dentes. Aqui segue a localização de uma delas, pra que vocês possam pegar, mas basicamente todos os pântanos dropam essa bruxa feia aí pra vocês. Vai matando elas, tá? Que elas vão acabar dropando aí o dente de bruxa aquática que desmontando vira dente de monstro, tá? Ah, e pra forjar a espada, você vai precisar de um item alquímico por nome Albedo. E os ferreiros não vendem isso, tá? A gente tem um vídeo também completo no canal com a localização da página do manuscrito do Albedo, tá? E também de outras substâncias alquímicas. E o cardzinho tá passando aqui na tela e o link vai tá na descrição. Lá eu explico certinho como fazer o Albedo e várias outras substâncias. Mas pra te ajudar, a página do manuscrito do Albedo em questão, você acha em um campo de batalha lá no Pomar Branco, exatamente onde eu tô mostrando aqui pra vocês, tá? Só ir lá e pilhar o baú. Depois disso, você precisa de ingredientes pra fazer o Albedo, né? Pra fazer essa substância. E você encontra todos os ingredientes na herbalista que fica nesse ponto do mapa que eu tô mostrando aqui pra vocês também. Se atente à região, tá? O único item que ela não vende é a gaivota branca, porque é uma poção. Uma poção que você precisa pra fazer o Albedo. Tem vídeo no canal mostrando como faz a gaivota branca e o link tá na descrição. Como com todos os ingredientes em mãos, cara, mete bronca e forje todas as peças. Meu, olha só esse traje brabo. Eu sei que muitos gostam da última versão do traje, né? A versão obra-prima, groundmaster e tal. Mas pra mim, essa daqui, velho, é a mais bonita de todas, mano. A ombreira com couro e tal. Eu acho bem legal, tá? Aqui, eu vou passar rapidamente pelos atributos pra que vocês possam pausar o vídeo, tá? E ver cada um depois com calma, sem problema. Mas, basicamente, é um traje com várias resistências. E quando liberar o nível máximo, né? O groundmaster, você vai ter acesso aos atributos especiais. Que, nesse caso, quando um escudo Quen for destruído, O traje, ele traz aí uma chance de outro escudo ser criado automaticamente, Sem gastar vigor do personagem. Sem contar que todo o dano causado pelo Quen é aumentado em 200%. Então, obviamente, claramente, esse traje é focado nesse sinal específico, o Quen. Como você pode ver, a armadura e as espadas, elas têm três encaixes pra uso de runa. Ou mesmo, se você preferir fazer uma visita lá no encantador de runas, né? Colocar aqui alguns encantamentos, que fica bom também, tá? A espada de prata ursídia superior, ela veio pra mim com um dano que varia de 373 a 455. E os seus atributos me dão mais 15% de ganho de adrenalina, Mais 50% de danos bônus de acerto crítico, Mais 5% de chance de acerto crítico, Mais 13% de chance de desmembrar, E mais 20% de experiência adicional contra a sua classe, né? Monstros! Já a espada de aço ursídia superior, Ela me mostra um dano que varia de 256 a 312 de dano, Com atributos de mais 15% de ganho de adrenalina, Mais 50% de danos bônus de acerto crítico, E mais 5% de experiência adicional contra a sua classe, os humanoides. Ambas são muito boas e muito bonitas também. Galera, agora eu deixo vocês com algumas cores, né? Que são possíveis de tingir esse traje, como que ele fica. Eu faço isso, né? Eu mostro pra que vocês já tenham uma noção E de escolher qual cor vocês vão colocar, Vão buscar e tingir, né? Cada uma das peças. Comenta aqui no vídeo qual cor você achou mais legal. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.